Pois é, pessoal, será que vai ter golpe militar no Brasil? Eu espero que não tenha, isso aí seria uma coisa terrível, mas tem umas movimentações estranhas por aí, o Bolsonaro e principalmente do Mourão, algumas coisas estranhas, mas assim, eu sinceramente acho que não vai ter nada não, tá? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Pombo Maravilha, PHMPG e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro recebeu o Braga Neto e os militares nas Forças Armadas no Palácio do Alvorada, provavelmente, aqui está falando, eles estão dando um tom aqui no Correio do Povo, em vários outros jornais, que isso seria, não vai dar o golpe, coisa e tal, está preparando o golpe, eu não acho que seja isso, tá? Um mais provável que tenha sido justamente o decreto que o Bolsonaro fez de promover dez generais de exército, na verdade foi uma reforma maior, teve outros cargos também no exército que foram promovidos e dispensados e coisa e tal, faz todo sentido esse movimento do Bolsonaro, né? Uma vez que ele está encerrando o mandato dele, espera-se que o mandato do Lula vai ser algo realmente bastante contrário às pessoas, aos conservadores que estão no exército, então ele pelo menos promoveu as pessoas, eu acho que é direito dele, está dentro das regras da presidência, né? Então, o mais provável é que tenha sido só isso, tá? Mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que estava nessa agenda lá que eles discutiram lá no Palácio do Alvorada, o Braga Neto e os vários oficiais e o Bolsonaro recentemente, né? Bolsonaro parece que está realmente muito preocupado com a questão do TSE, das urnas e coisa e tal, mas esse tipo de coisa é o que eu falo pra vocês, né? A gente viu um monte de coisas, é sempre isso, gente, toda eleição é isso, você tem um monte de números que parecem estranhos, mas na hora de provar a fraude, provar, comprovar uma fraude, não tem como, né? Devido ao sigilo do voto, já falei isso várias vezes, né? Não estou dizendo que não tenha, de repente tem, mas não dá pra provar a fraude, então você fica sempre nessa situação, né? E a ação do PL lá com aquele negócio do número da urna e coisa e tal, como eu falei pra vocês, eu achei que me parece um bug aquilo ali, é um bug, mas também não quer dizer que a eleição foi fraudada por causa daquele bug, né? Uma coisa que realmente não tem essa gravidade toda e mais do que isso, como eu falei pra vocês, o pessoal vai entrar com uma ação no TSE, você acha que o Xandão ia decidir diferente do que ele decidiu? Lógico que não, né? Agora, a questão dos militares é que se descambar pra esse lado, você tem vários problemas vindo aí, né? Eu espero, sinceramente, que não vá pra esse lado, como eu falei pra vocês, eu acho que o uso de força nunca é a solução, essa ideia de você... Eu fiz um vídeo, há um tempo atrás já, sobre o problema do rato, né? Que era o fazendeiro que comprou um gato pra caçar o rato e aí o gato acabou dando mais prejuízo do que o rato, aí ele comprou um cachorro pra dar um fim no gato, porque o gato tá dando prejuízo, aí o cachorro acabou dando mais prejuízo ainda, não adianta, mais violência nunca resolve, você resolve as coisas desescalando, não aumentando o grau de violência delas, né? Enfim, agora, é suspeito, né? Por exemplo, essa declaração do Morão, que o Morão fez, é uma declaração forte, né? O Morão é o atual vice-presidente, é o general Hamilton Morão, e a declaração dele, olha só, some-se a esse estado de coisas, a foto do presidente do TSE ladeado por alguns comandantes das PMs, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o pacto federativo. Hoje rumamos para um precipício. Assim é chegada a hora da direita conservadora se organizar pra combater a esquerda revolucionária. Olha os termos, né? Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e constitucionais pra reestabelecer o estado democrático de direito no Brasil, né? Enfim, muito dura a declaração dele, também não tá falando nada específico, mas é aquele negócio, né? É uma declaração dura que ele tá dando aqui. Eu concordo com ele, é um absurdo. Aliás, o próprio encontro dos magistrados do STF com o Lula lá em Portugal é uma coisa que chega a ser nojenta no final das contas, né? Os caras deveriam serem parciais, mostrar ali que é tudo amigo, é um grupo só, é um pessoal só aquilo ali, né? Enfim, e o general Morão, ele tem uma característica curiosa, equivalente ao golpe de 64, né? Ele tem o mesmo nome de guerra. O general que começou o golpe de 64 foi o general Olímpio Mourão Filho, também era general Mourão, e olha só, o que aconteceu nesse dia 31 de março, na verdade, foi alguma coisa que não era de todo diferente da situação atual, tá? Naquela época havia muita preocupação, muita gente falava em golpe e coisa e tal, e a população pedia socorro aos militares e coisa e tal, não foi tão grande quanto o movimento atual, o pessoal que tá hoje nos quartéis, naquela época foi menos. Mas o fato é, faltava alguém que assumisse pra si esse papel de, e aí, vamos fazer o golpe, é golpe mesmo, vamos fazer lá e pronto. E foi o general Morão que fez, ele era o comandante da 4ª RM, que é a 4ª Região Militar, que fica em Juiz de Fora, mas controla, inclusive, o Rio de Janeiro. em 1964, Brasília já existia, então, a sede do governo já era lá em Brasília, mas, aqui no Rio, ainda tinha muita coisa, e o Jango estava no Rio no dia, então, a ideia dele era botar os tanques, cercar onde tava o Jango ali, e prender o cara, e, né, e declarar que a presidência tava vaga, e coisa e tal, e daí, o que que aconteceu? O Jango fugiu, né, ele tava de viagem, ele ia voltar pro Rio, e acabou sabendo dos tanques, e não voltando, e coisa e tal, mas foi uma operação meio feita assim, em cima da hora, né, foi um negócio realmente chamativo, né, os tanques descendo a BR-040 lá de Juiz de Fora pro Rio, e fazendo essa coisa toda aí, né, e o mesmo sobrenome aqui, será que vai ser o Morão que vai fazer esse tipo de coisa? Eu não sei, aquilo que eu falo, eu acho que não vai ter nada não, gente, não cabe mais esse tipo de coisa no exército hoje em dia, né, enfim, teve, não foi só o Morão, teve outros oficiais da ativa do exército, que segundo o UOL, atacaram o Supremo Lula e Alckmin nas redes, ou seja, você sabe que o Lula vai entrar, ele vai fazer a mesma coisa que o Biden fez lá nos Estados Unidos, que é fazer uma limpa nos militares, vai sair expulsando toda essa galera mais ligada ao governo Bolsonaro, pode ter certeza que eles vão fazer isso, esse pessoal tem que tomar cuidado, porque senão vai acabar perdendo o cargo ano que vem, o pessoal do exército pode ser exonerado, sim, pelo presidente da república, enfim, ou então eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe, mas vamos torcer para que não, para que isso acabe logo, e que a paz reine aqui no Brasil, é o que a gente precisa agora, trabalhar, vencer o Lula ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.